Tá na dúvida? Para deputado federal e deputado estadual, tecla 22 e confirma. Para deputado federal, tecla 22 e confirma. Para deputado estadual, tecla 22 e confirma. O PL apresenta para você os melhores candidatos para deputado estadual. Doutor Nelson Salomé, 22333. Sr. Pedro da APSA, 22611. Pércio Faulim, 22777. Vadê, 22012. Adriano Massaira, 22130. Candidatos do PL para deputado estadual. Se você está em dúvida para deputado estadual ou para deputado federal, tecla 22 e confirma. Para deputado federal, tecla 22 e confirma. Para deputado estadual, tecla 22 e confirma.